Fala meus amigos, tudo bem com vocês, eu estou aqui para gravar o meu vídeo e eu estou aqui na descrição do vídeo, então já vai deixando o seu like, se inscrevendo aqui no canal, também compartilhando o vídeo com seus amigos, beleza? Gente, hoje eu estou aqui em um jeito diferente aqui no começo, vocês estão vendo o que custou um passatempo para você com o Jogador 2? Passatempo é onde você tem que fazer as missões para você ganhar coisas grátis, ou seja, em vez de você juntar dinheiro para conseguir veículos, você faz a missão e consegue veículos gratuitos. E gente, se você também que vai começar a jogar Jogador 2 agora, entra aqui que eu vou deixar aqui no link da descrição desse vídeo, também nos próximos, que eu formei um grupo no WhatsApp para inscritos, que para eu, sim, para vocês inscritos, que eu e meu pai, um deles dois, vai estar jogando para ajudar os inscritos que ainda não tem muito dinheiro a conseguir arrecadar esse dinheiro que ele tem, tem mais de 10 milhões, praticamente, e se você quer conseguir essa grana, ou acaba passando a grana que eu tenho, entra lá no link da descrição, e entra lá no grupo do inscritos pelo WhatsApp, beleza? Beleza? Galera, a gente tem aqui o carro do colecionador, que eu já desbloqueei já bastante tempo, e eu estava pensando, né, falando para a gente fazer um live, mas ele decidiu fazer um vídeo mesmo, a gente vai fazer um vídeo dos três carros, que é o Plumult Road Runner, que é o carro do colecionador, beleza? Que ele está aqui, certo? E a gente vai customizar, para você que está chegando agora, ou já faz tempo, a gente já escolhe as partes visual, para não ficar enrolando muito, beleza? galera, galera? Vou meter esse aqui, o três e o quatro, gente, eu passei rápido no... no para-brisa, não, no para-choque dianteiro, tem um vídeo que eu falo errado, tá? Mas foi um velho meuzinho, que a gente não encontrou nenhum bonito, a gente, meu pai, né, ele escolheu, ele achou o mais legalzinho, mas eu gostei mais do primeiro, então a gente vai colocar aqui o primeiro, beleza? Aí também a gente tem o dois, a gente vai encaixar o número dois, a gente vai colocar o número vinte, também, gente, ó, vou passando aí para vocês verem, cada pneu que a gente tem, né, obviamente, a gente não gosta de questão de um pneu, porque o pneu, ele não ajuda em nada, só deixa decorado, não ajuda em nada, não ajuda em nada, não ajuda na direção, não ajuda em nada. E aí a gente já compra e bota os gráficos nele que a gente tem. Aqui, esse aqui, olha só, branco, ele vai subir tudo, um, duas, três, sobre tudo, um, dois, três, no meio, aí agora, gente, a gente vai botar infra preta mesmo, a gente não se acostuma, vai botar, né, gente, isso aqui a gente não se importa, só deixa decorado o mesmo carro, Mas a gente não liga para isso, como vocês sabem, porque, gente, ó, olha isso, gente, o dois, ah, puxa bastante, mas olha o três, puxa mais ainda, mas o problema é que tem esses coisinhas, Parafuso, né, gente, eu li para cá para pensar, aí, parafuso, aí fica bem, aí, gente, que a gente tem um aerofólio, meu pai gostou mais desse daqui, Mas a gente vai ver uma cor primeiro, para a gente colocar esse aerofólio, para a gente ver, olha o que fica melhor, nós vamos colocar aqui, para se ficar precisando, para a gente ter. Gente, também, aí, aí, é, para a gente, já está ali, para a gente não precisar, e, então, aqui, gente, também a gente escolheu, vai ser o anove, beleza, e como vocês viram, fica feio aquele lá, que é isso aqui, ó, Assim, gente, fica feio, porque fica aparecendo ali, ó, olha como é estranho, o cano é do lado da porta, e o gente tem o que você quiser, tá, e se você estiver concordando comigo, não precisa ser concordado, tá, é você que escolhe, não precisa ser na minha opinião, Então, gente, vamos ver aqui com a cor, olha o vermelho, ficou legal, o branco, bonito, não, nossa, o preto, o preto, com aerofóliozinho, ficou show, Esse verdinho, gente, eu gostei dele, gente, vocês estão vendo aqui o laranja, ok, bota aqui nos comentários se você concorda comigo, esse laranja parece muito vermelho, parece muito vermelho, claro, o prata é o que a gente está, e o amarelo, gente, eu fiquei mais chocada com o amarelo e o vermelho, ok, Eu gostei, eu gostei, eu gostei do amarelo, do preto e do vermelho, vocês sabem, é difícil, gente, o preto, é, o carro já é antigo, aí se a gente mexer muito, ele fica muito urbano, aí dá uma diferenciada, Gente, eu vou colocar o preto, parece que ficou legal, porque a gente tem esse pneu aqui, ó, que ele combina muito mesmo com o preto, olha isso, gente, Cara, capa, capa de vídeo perfeita, gente, vamos colocar essa roda, ok, a gente vai colocar essa fumaça, a gente vai colocar o colecionador, gente, porque essa luz é do próprio carro, aí, o que é do colecionador? A gente vai colocar a gente vai colocar o colecionador, ok, não, como eu planei, a gente não deu de ideia, não deu de ideia, eu vou tirar, não deu de ideia, eu não gostei, E gente, está aqui o nosso carro, bota aqui nos comentários, hashtag, antes ou hashtag, depois, ok, Olha como eu fiz, nossa, meu favorito agora, gente, olha isso, galera, está aqui no cardzinho também, O vídeo desse carro da LiveSanti, que eu fiz, ok, gente, é o que eu fiz o vídeo dele, E vai estar aqui no cardzinho, para você que não, e aí, gente, está sem nada, tá, nenhuma peça, mas, quando eu for na corrigida, ele já vai estar com as peças aqui, então, não estranha o nito, tá, Aí, gente, eu vou mostrar aqui para vocês, as configurações profissionais, estão aqui, ó, elas todas aí, E aí, vou até descer e subir, para vocês derem uma olhada, como é que está as configurações, As configurações aqui, profissionais, ok, está em todos os veículos, essas configurações, mas tem algumas partes são diferentes, ok, E aí, tira aqui, porque o meu pai tinha colocado aqui, para ficar mais fácil, né, de encontrar, é lá, por exemplo, de baixo, Gente, ele está pronto, olha essa menina, essa máquina, né, então, galera, vamos lá, começar as nossas corridas, E Street Race, no nosso, famoso, The Crew 2, vamos nessa, então, gente, vamos lá, vamos colocar aqui, a corrida, tá, Gente, essas corridas aqui, ficam dando voltas, não dá, Assim, não dá, assim, não presta muito, Vou desculpar aí, gente, tá, não combina muito para um carro antigo, Não, não, não dá muito certo, né, como eu posso dizer, para um carro antigo, Então, vamos lá, ó, é a empresa da Ladies, Pronto, tá bom, Hum, com ziehen dali, Um, que das mãos estén? Um, UM, Lá, meio fl rápido, Tem chip na mesma maneira, Vamos lá, demais, O. Acelera caiu, vamos embora, vamos embora, o carro tem que correr muito hein, tem que pegar uns 400, vamos fazer, se finge, eu olhei para o mapa, o do dedo, gente ele pega 395, só 5 km para menos para 400, que carro é esse hein, o e se segurá, Boa noite. Boa noite. Boa noite. Segura E aí E aí E aí E aí 3 minutos, eu vim 3 minutos, eu vim 2 minutos, eu não sei 3 minutos, eu vim 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 4 minutos, eu vim Então gente, foi esse O nosso vídeo do nosso Romário de Moruna Espero que vocês tenham gostado E até a próxima e tchau Tchau E aí